as nossas homenagens. Logo em seguida, deputado Leonardo Monteiro, nós vamos ao plenário. Senhoras e senhores e senhores deputados, nós estamos a ouvir neste plenário hoje, esse não seria o meu discurso, mas estamos a ouvir neste plenário hoje o espetacular, recheado de irregularidade, o que nós assistimos na sexta-feira. E esta casa que está batendo palma, esta casa que está homenageando as mulheres, esta casa que está chamando as mulheres para o dia 13, mas que não votam política de gênero nessa casa, porque tem uma interpretação diferenciada, eu gostaria de perguntar aonde estavam, aonde estavam quando garantimos na Constituição brasileira a política de gênero, aonde estavam quando nós garantimos o Estado Democrático de Direito. Ora, é uma ameaça o Luiz Inácio Lula da Silva a pretensões daqueles que querem entregar esse país, querem destruir a nação brasileira, querem matar o sonho de muitos e muitas que foram incluídos neste país. Nós temos garantias constitucionais e no Estado Democrático não é permitido fazer o que fizeram na sexta-feira. Quero ver se vão bater palmas até o final, porque nós vimos do ministro Marco Aurélio, e o que foi feito, ele disse que ele não queria para ele a proteção que o Moro deu para Lula. E ele expressou a ilegalidade, a irregularidade desta situação. Ora, senhor presidente, não vou acabar com a imagem do Lula, porque ele foi provocado e ele mesmo já colocou que eles acenderam em mim a chama da luta. E não é da luta armada, porque ele foi presidente e mostrou aqui que fez a maioria das revoluções, mas a maioria do Congresso não sabe, porque nunca foram da miséria, nunca ficaram desempregados, nunca faltou água, luz, emprego, filhos sem escola, e não sabem, não vão entender. É essas mulheres que vão estar na rua conosco no dia 18, são essas mulheres que vão estar conosco no dia 19, porque convocar essas mulheres é preciso ter autoridade para que nesta casa... Presidente, para concluir, aqui nesta casa poder votar assuntos de interesse dessas mulheres e não a armação que fizeram na sexta-feira com deputados lá com fogos nas mãos, já esperando o Lula chegar para chegar ao gemado. Mas isso não acontecerá, se isso só vai acontecer se já tiver fechado o Tribunal de Justiça nesse país. Mas se ainda estiver homens e mulheres, tanto no Ministério Público quanto na Justiça, nós teremos aqui um processo regular, investigativo, porque, afinal de contas, em que governo está operando a Polícia Federal? É governo de Dilma Rousseff e de Lula, porque nos outros elas nunca puderam operar dessa forma. Muito obrigada, senhor presidente.